Vamos pra esse outro caso aqui, Bocaiúva, norte de Minas, aconteceu um assassinato. Um assassinato que foi registrado por câmeras de segurança, que eu vou mostrar daqui a pouco na reportagem. Foi na frente de um estabelecimento, ao que parece um bar. Esse cidadão aqui, esse segundo aqui, o da corrente no pescoço, ele tem 25 anos e confessou o crime diante da polícia. Ele se apresentou, ele tá aqui, o nome dele, qual que é o nome dele mesmo? Tá o nome dele ali, o nome dele é Gustavo, Gustavo, 25 anos. Obrigado pessoal aí, viu? Aqui do lado a vítima, né, o Luiz Paulo, 29 anos, conhecido como Perninha. O que aconteceu ali é que parece que os dois já tinham uma desavença há algum tempo. Um já ameaçava o outro e tal, e dessa vez a coisa desandou e resultou na morte desse jovem aqui. Vamos ver essa história. Põe o Carlos Alberto Júnior no Cidade. Gustavo Vieira, de 25 anos, confessou ter matado Luiz Paulo Bispo, o Perninha, de 29 anos. O crime aconteceu nesse bar e foi registrado por câmeras de segurança. O autor está em pé e percebe quando a vítima chega de moto. Luiz Paulo entra no estabelecimento e quando sai é surpreendido com as agressões. A vítima reage, tira o capacete e acerta o suspeito. Pessoas que estão no local tentam separar a briga. Quando Perninha sobe na moto para ir embora, Gustavo saca a arma e atira, uma, duas vezes, e foge. Esse vídeo gravado minutos depois do crime mostra Luiz Paulo caído na rua. Os militares imediatamente foram para o local e através das informações, através do monitoramento de câmeras, constataram a situação e foi então verificado que um cidadão, no caso da vítima, ele teria chegado de motocicleta no estabelecimento e o autor, esse suspeito, ele teria então, em dado momento, desferido socos na vítima. O homicídio aconteceu em Bocaiuva, no norte de Minas. O SAMU foi chamado e constatou o óbito. A polícia analisou as imagens de circuito interno e percebeu que esse homem segurou Luiz Paulo quando ele tentava fugir. O suspeito foi preso como co-autor do crime. Durante as buscas, a polícia prendeu ainda um homem e uma mulher que estariam envolvidos no crime. Segundo as investigações, o casal planejava a fuga do suspeito. Horas depois, Gustavo se entregou e contou que a motivação do crime foi uma antiga desavença com Luiz Paulo. Brigas e ameaças eram constantes entre os dois. Entretanto, segundo a polícia, nenhum deles nunca havia denunciado as intimidações. Os quatro envolvidos foram levados para a delegacia da Polícia Civil em Montes Claros. O caso será investigado. Então a gente vê que além desse suspeito, além do tal do Gustavo ali, há mais pessoas a serem responsabilizadas por esse crime. Primeiro aquele cidadão que covardemente segurou a vítima para que ela não fugisse, né? Aquele ali tem que ser responsabilizado. E segundo esses outros dois que a polícia também já identificou e encontrou, que estariam planejando a fuga desse suspeito. Não sei qual foi o motivo, ele abriu mão dessa fuga e resolveu se apresentar e confessar o crime. Não adianta. Desavenças, ódio, raiva, rancor, tudo isso vai sendo acumulado. Não leva a nada. Só pode levar a tragédia como aconteceu aí.